Soca, soca no vilão Carne seca com farinha O cheirinho é muito bom É muito bom Ele vem lá da cozinha Arrodeia, arrodeia, arrodeia No xingado da morena O vilão vai apanhando Soca logo, oh menina Tocou o sino pra movenar Soca, soca no vilão Soca, soca no vilão Carne seca com farinha O cheirinho é muito bom É muito bom Ele vem lá da cozinha Eu te espero lá na praça Para entrar, nós vejo a igreja Santo Antônio é milagroso É também casamenteiro Em que ele nos proteja Soca, soca no vilão Soca, soca no vilão Carne seca com farinha O cheirinho é muito bom O cheirinho é muito bom É muito bom Ele vem lá da cozinha Já marquei até a praça Até a da Para a nossa, para a nossa união Vai ter festa, vai ter samba Muita gente, mesa farta E paçoca de vilão